A candidata número 97 é Estefania Puton, representante de Trindade do Sul, 17 anos, manequim 38, 1 metro e 71. A candidata número 98 é Patrícia Schneider, representante de Tuparendi, 15 anos, manequim 38, 1 metro e 75. Cada candidata que está desfilando representa uma cidade ou praia das 12 regiões de cobertura da RPS-TV do Rio Grande do Sul. Cada uma delas passou por uma eliminatória na sua região e está aqui representando a comunidade onde vive o Veraneia. E agora vamos às duas últimas candidatas. Número 99, representante de Vacaria. E a número 100 representa Veranópolis. A candidata número 99 é Gabriele Slongo Guarã, representante de Vacaria, 15 anos, manequim 40, 1 metro e 78. E a candidata número 100 é Luciane Sigueira, representante de Veranópolis, 18 anos, manequim 40 e 40, 1 metro e 74. E aí, estamos aqui com essa festa maravilhosa em Capão da Canoa. Você está dando aí um pique aí, dando uma olhadinha nas torcidas. Pois é, não pode estar aqui, mas nós estamos mostrando tudo para você que acontece aqui em Capão da Canoa. Quer mais detalhes? Alô, Cláudia! Diz aí, como é que está essa torcida? Velho, o tempo está com essa carinha assim, meio perruscada, né? Mas a temperatura aqui, o pique nas torcidas, eu garanto para vocês que continua o mesmo. Olha, ninguém aqui é de ferro, mas que tem muita gente aqui sem dormir há um bom tempo, fazendo muita festa. Ah, isso tem. Eu estava conversando com as torcidas e tem gente que está simplesmente emendando. Desde ontem, ninguém dorme aqui. Mas o pessoal não está dando a mesma importância. O que é mesmo é trazer o apoio para a sua candidata. Em alguns casos, ela chega assim, ó, em dose dupla. Olha as gemelhazinhas da torcida de lajeado. É isso aí, o pessoal faz o que pode, né? São dezenas de faixas, papel picado, adereços. O que não dá é para deixar por menos o R. Ok, Cláudia. E tem um clima importante que para nós, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, para as candidatas, é muito importante. É o clima do júri. Como é que está a comissão jogadora Regina Lima? É, vocês imaginam a responsabilidade desses nove jurados de escolher entre as representantes das 12 regiões do Estado a Garota Verão 93. Pois eles já deram até hoje, sexta-feira até hoje, quatro notas. E agora estão terminando de avaliar o desfile das últimas 20 candidatas na passarela. Tarefa difícil, né? E outra tarefa difícil também vai ser a escolha da Garota Verão Cone Sul, que acontece aqui em dezembro, em Capão da Canoa, mas a seleção está sendo feita hoje. Vai ser escolhida uma representante de cada uma das 12 regiões do Estado que vão concorrer depois com Uruguai, Argentina e Santa Catarina. É grande a responsabilidade. E eles sabem disso. Doe, R. Ok, então daqui a pouco vamos conhecer aí as 12 finalistas para o Garota Verão Cone Sul, que começa e será realizado no início do verão. Bom, vamos dar um tempinho, vamos dar um tempinho, tomar mais uma Pepsi e voltamos já já com a sequência aqui de Capão da Canoa do Garota Verão 93. A Cláudia deve estar perdida, né? Em meio às torcidas, em meio a esta festa grande. É uma festa maravilhosa, é uma coisa inesquecível. Todos os presentes e você em casa acompanhando direitinho o que é essa movimentação. Bom, agora... Nós vamos falar com vocês e mostrar o que aconteceu com as candidatas. Elas chegaram aqui sexta-feira, tiveram uma programação intensa até hoje. Então, vamos ver. Você que está em casa, conferir qual foi a programação das candidatas na sexta-feira. Confere. Sexta-feira de manhã. Às sete horas, várias pessoas começam a chegar em Capão da Canoa. São as candidatas ao Garota Verão. O primeiro passo foi o cadastramento das garotas e acompanhantes. Depois, o café da manhã. Às vezes, dava para perceber um sorriso tenso de quem está postando tudo neste concurso. Mas o clima foi descontraído, com a companhia de mães corujas. Não só corujas, como vaidosas. Mães que já participaram de concursos de beleza e agora acompanham as filhas com muito orgulho. Eu também participei do Miss Brotinho Atlântico Sul, aqui nessa praia, com todas as mesmas pompas. E eu venci o concurso. Então, de repente, a minha filha estando participando, já é uma coisa, assim, super gostosa, porque eu estou sentindo e estou revivendo mesmo, junto com ela, as sensações, tudo. Aprenda do Rio Grande do Sul, que eu saí. Rainha das Piscinas também. Concorri aqui em Porto Alegre. Saí classificada. Então, hoje eu não revivo. Por isso que eu digo que eu revivo com a minha filha. A gente está vivendo uma expectativa bastante bonita, emocionante, as gurias são lindas e a gente está aqui torcendo, né? Um tempo para almoçar porque ninguém é de ferro. Depois do almoço, foram repassadas algumas regras básicas do concurso.